Vamos nessa, vem junto, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta segunda-feira, dia 3 de novembro, eu sou o Pia e fico com vocês ao vivo direto aqui dos estúdios da TV até as 7 horas da noite. Quem faz um som ao vivo no programa de hoje é o Lorenzo Bluestril. Ainda nesta segunda-feira te mostramos uma reportagem sobre o longa Até que a Esbónia nos separe. Durante essa semana te passamos informações sobre a Feira do Livro, inclusive daqui a pouquinho entramos ao vivo direto lá da Praça da Alfândega com a nossa repórter Fernanda Fell. E continuamos te passando as dicas dos professores do Meta Vestibular para as provas do Enem. Vamos de música para começar o Radar desta segunda-feira ao som do Lorenzo Bluestril. Lá no palco, vamos de som! As coisas mudaram por aqui e eu não tô a fim De servir de ombro, amigo, bem longe de mim Todo mundo percebeu o que eu quero explicar É que agora estou melhor, bem melhor E quando a gente se encontra, tenho medo de rir Eu tenho tanto pra falar, mas acho que não querem me escutar Eu não me importo com vocês, não sei qual a mentira da vez E quando a gente se encontra, tenho pena de vocês As coisas mudaram por aqui, mas acho que não querem me contar E todo mundo percebeu, mas acho que não querem me falar E quando a gente se encontra, vou quebrar a cara de vocês Eu não me importo com vocês As coisas mudaram por aqui, eu tenho tanto pra falar Já não me importo com vocês, não sei qual a mentira da vez Já não me importo em saber E quando a gente se encontra, vou quebrar a cara de vocês E quando a gente se encontra, vou quebrar a cara de vocês E quando a gente se encontra, vou quebrar a cara de vocês Eu não me importo em saber Para começar essa segunda-feira ao vivo aqui, o programa Radar daqui a pouquinho, o Lourenço Blues Trio volta para fazer mais um sonho e bater um papo aí sobre a carreira musical dele. A gente vai agora direto lá para o centro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega, na Feira do Livro, com a nossa repórter Fernanda Fel. Tudo bem, Fernanda? Oi, Pia. Oi, gente. Tudo bem? Eu estou aqui na Praça da Alfândega, curtindo a Feira do Livro, já que está completando 60 anos. Clima super gostoso. Passei o dia aqui, tá? Estou com uma prateleira nova, cheia de livros novos, tá? O pessoal da Cidadania, estou perto da estante da TV, o pessoal do programa Cidadania já está por aqui também, porque depois do Radar, o Cidadania é ao vivo aqui da Feira do Livro. E o bacana da feira é que tem uma programação super diversificada, tem muita coisa legal acontecendo. Entre lançamentos autógrafos também acontecem oficinas. E eu estou aqui com os meninos que vão ministrar uma oficina de grafite, o Kuki e o Arthur. Arthur, me conta como que vai funcionar essa oficina de grafite. Na oficina a gente vai usar algumas técnicas, a principal delas é a stencil, o mais popularmente conhecido como a máscara. Consiste em usar algum material que não passe a tinta por fora do molde que a gente vai usar, seja um desenho ou alguma frase. E essa vai ser a principal técnica, além de usar também tinta para tecido. Vai ser uma oficina de customização de camisetas, onde vai da oficina eu, Kuka, a TR e o Tito. Super bacana, Kuka, que esse espaço, a Feira do Livro dá esse espaço para vocês, para mostrarem essas técnicas que são super importantes para o mundo da arte. Perfeito. Primeiramente, um bom final de tarde aos telespectadores. Estamos aqui, 60 anos de Feira do Livro. O nosso grupo Arte do Risco está fazendo 10 anos nesse ano também. O Arthur, inclusive, é um dos multiplicadores formados em uma das primeiras turmas que nós fizemos. Teremos na programação, então, no dia 4 e no dia 11, aqui na Feira do Livro, o espaço para a oficina de customização de camisetas. Vai acontecer na tenda do SESI, a partir das 14 horas do dia 4 e do dia 11. Kuka, o que você me fala sobre o espaço da arte, o espaço para o grafite. Tem melhorado aqui no Rio Grande do Sul? Vocês estão tendo mais espaço para divulgar a arte de vocês? Nos últimos anos, graças a alguns editais específicos, principalmente do governo federal, tivemos um grande avanço nessa questão de espaço. E o grafite é uma tendência crescente e, com certeza, o espaço melhorou nos últimos anos, tanto em Porto Alegre, quanto no Rio Grande do Sul, quanto no Brasil. Grandes artistas foram revelados e já estão no exterior, já. Inclusive, podemos citar o Crânio, podemos citar os Gêmeos, podemos citar o Cobra. São infinitos nomes da arte urbana que estão se destacando no cenário nacional, sim. E o Rio Grande do Sul é referência, né? Tem grandes nomes, assim, tem... Eu sei que tem uma página no Instagram que divulga a arte daqui, que é um pessoal daqui de Porto Alegre, né? O Grande do Sul também tem nomes importantes e que fomentam essa arte pelo mundo todo. Temos muitos nomes bons aqui, né? Vou começar pela lenda, né? O Luiz Flávio Trampo. Temos vários grupos, crios, núcleos também, que estão desenvolvendo esse trabalho. A gente trabalha mais com um lado social, né? Mas, com certeza, todas as vertentes do hip-hop, da cultura de rua e da street art, elas estão dialogando, estão conversando para o crescimento da própria cultura de rua. É isso, gente. Muito legal. Feira do Livro, 60 anos já completando em 2014, com um calendário super bacana, muita coisa legal acontecendo. Dá para entrar no site, que ele é atualizado em tempo real. Tem muita novidade acontecendo por ali. Porto Alegre é uma capital que fomenta muito a cultura. E, além da Feira do Livro, sempre tem muita coisa acontecendo. Na semana passada, eu conversei com o Ike Gomes e com o Otto Guerra, que produziram o filme Até que a esbórnia nos separe, que é baseado em tangos e tragédias, que fez aí um sucesso por 30 anos nos palcos dos teatros, tanto aqui do Estado como do Brasil todo. E vocês conferem esse bate-papo agora na reportagem. Você já foi à esbórnia? Oito anos de muito trabalho, mais de 120 mil fotogramas e 1.100 cenas produzidas, editadas e transformadas em 3D. Até que a esbórnia nos separe e já está nos cinemas, contando a história de Kralmos e Pretzkaia, que foi sucesso nos palcos de teatro. Sua ímpar sensibilidade esportiva e seus mais profundos costumes e tradições. O filme tem uma característica de full animation, que é uma animação que parece que o personagem está realmente vivo e a simulação do real. Eu acho que esse filme tem muito isso de... E valeu a pena em função do espetáculo dos dois, da atuação dos dois caras, é genial. Resistência. Devemos expulsar os invasores. E desespero. Eles contaram a história de um ponto que a gente jamais imaginou em contar essa história. Porque eles contam a história da esbórnia antes das explosões nucleares, antes de a esbórnia se transformar em uma ilha flutuante. Quer dizer, a história que a gente sempre contou foi a história da ilha flutuante, onde vieram os personagens, Kralmos e Pretzkaia, e toda a situação que eles viviam depois das explosões nucleares. A história que eles contam é de antes das explosões nucleares. E é uma obra de arte esse filme. É um filme que tem tudo para ficar na galeria dos filmes que a gente volta a assistir. Porque isso foi uma coisa que ficou alinhada com o nosso trabalho. É uma obra de arte, realmente. Um país inteiro... Aponto, respondo... Obra de arte com muitos artistas envolvidos. A animação tem uma narrativa divertida e criativa, que conta com um trabalho de dublagem especial para os diversos sotaques do longa-metragem. A gente fez uma seleção, assim, o pessoal que os atores gaúchos fizeram vozes dos esbornianos. E as vozes continentais, que é o conflito entre os continentais e os esbornianos, a gente usou atores do Rio e São Paulo para ter aquele sotaque que a gente está acostumado a ver nas novelas e TV, que é um sotaque, digamos, sem sotaque. Nós não percebemos, mas a gente tem um sotaque bem característico. Então, os esbornianos são gaúchos e os continentais são sem sotaque gaúcho. No filme, o ator grava as suas entonações dramáticas e depois a equipe vai animar os personagens em cima das inflexões dramáticas. Então, é importante a voz dos personagens. E a voz do Nico está incrível. Quer dizer, é uma voz que realmente conduz a história, que permite muitas situações para os animadores se divertirem em cima do personagem. Até que a esbornia nos separa é inspirada na peça teatral Tangos e Tragédias, espetáculo encenado desde os anos 80 por Ike Gomes e o parceiro Nico Nikolaevski, que faleceu em fevereiro deste ano. O filme mostra um pouco das histórias criadas pelos atores nos bastidores do espetáculo e eterniza o talento do maestro. Nós nascemos na esbornia! Tem muitas coisas que a gente criou e nunca falou no espetáculo, né? Porque as performances que a gente fazia com entrevistas com os personagens eram extensões da nossa performance no palco. E tem, por exemplo, a Arena de Machado Ball, que é um momento muito bacana. Tem uma pontinha de tristeza também nesse momento de estar estreando o filme sem o Nico presente, né? Porque o Nico, meu parceiro de 30 anos, que é representado ali na tela, o maestro Pellitskaya, junto com o Crown no Sangue, nós assistimos o filme no ano passado, em Gramado, a gente viu o filme ganhar os prêmios lá, e tudo, ficamos muito felizes, a gente estava muito feliz lá, fizemos uma celebração na casa dele lá, foi muito bacana, né? E agora, no lançamento, ele não está junto, dá uma pontinha de tristeza, sim, mas, de qualquer forma, a vida segue, o trabalho é a arte, é o legado dele, que está aí vivo, para as pessoas curtirem, se divertirem, cada vez se expandindo mais, né? Agora, quer dizer, é um legado que se expande por si, é uma coisa que tem ainda, é possível ainda que o universo da Sbórnia apareça aí, de outras formas. E a gente faz agora um pequeno intervalo, já voltamos com mais música ao vivo, do Lourenço Blues Trio, dicas para as provas do Enem, com os professores do Meta Vestibular, Toques Culturais e Videoclipe, não sai daí. Já estamos de volta com o programa Radar desta segunda-feira, tu confere agora as dicas para as provas do Enem, com os professores lá do Meta Vestibular, lembrando que as provas acontecem nesse final de semana, nesse sábado e domingo, a gente confere a dica de geografia com o Maurinto, confere aí. Bom, moçada, um tempo atrás, o Enem era uma prova interdisciplinar que envolvia várias matérias, vários assuntos na mesma questão. Nos últimos três ou quatro anos, ganhou uma característica própria. O Enem cobra questões de geografia, questões de história, de sociologia, mas em temas separados, em questões separadas. Então não tem mais a interdisciplinaridade. Tu consegue já dizer que o Enem é uma prova que se aproxima de outros vestibulares, inclusive da prova da URGS. O que a gente tem que deixar claro é que o conhecimento que o Enem cobra não é um conhecimento etéreo, não é um conhecimento sem concretude. Eles cobram muito cidadania, muito a utilização do que tu aprendeu e não saber por saber. Não existe erudição no Enem. Existe vida, existe praticidade, existe aplicação do conhecimento. Por isso que muita gente diz que a prova do Enem é uma prova que não cobra conhecimento. Muito pelo contrário, cobra muito conteúdo e um conteúdo que às vezes não é o conceito em si que ele vai te cobrar. Tu tem que dominar conceito para resolver a questão. Por exemplo, tem uma questão da prova de 2011 que falava do desmatamento da Amazônia. Para resolver essa questão, eles queriam a causa econômica. Tu tinha que saber da Revolução Verde, das novas fronteiras agrícolas, da expansão para o Oeste, da modernização conservadora, para saber que a soja é o cultivo que ajuda a desmatar a Amazônia e o Cerrado. Então, a quantidade de informações que tu tem que possuir não são pequenas. Pelo contrário, a gama de conhecimento tem que ter, é muito grande. A forma de cobrar que é diferente. É uma outra forma de pensar a prova. Eu digo mais. Tem assuntos que a gente já tem uma história. Agricultura, estrutura fundiária, solos, a questão da tecnologia atrelada ao desemprego, a questão social, a questão da natureza, a questão ambiental. Então, tem assuntos muito pautados que o Enem vem cobrando. Já é uma prova que tem uma história e que tu estuda para ela também através de versões passadas. Boa prova. Tamo junto. Valeu. E diariamente, há mais de 20 anos, a gente tem música ao vivo aqui no Radar e hoje, quem é o responsável para mandar ver uma sonzeira é o Lourenço Glustril. Tudo bem? Tudo certo. Obrigado pela recepção do programa. Foi muito bacana para a gente poder estar tocando com a gurizada. Vamos receber vocês também. Cara, vocês lançaram recentemente um EP em abril, com três faixas. É o primeiro trabalho de vocês? Isso. Primeiro trabalho no estúdio da banda. A gente está junto desde 2010 com essa formação e fazendo shows, basicamente, com músicas próprias e releituras de blues. Mas a produção independente às vezes é um pouco mais demorada. E esse ano a gente conseguiu finalizar um processo de gravação que a gente vinha trabalhando desde o ano passado. E esse EP, na verdade, é um recorte do disco. Certo. Você já gravou outras músicas, então? Temos outras músicas gravadas também. O pessoal que tiver interesse de conferir pode conferir no YouTube. No Facebook a gente acaba divulgando bastante coisa da banda mesmo. Mas o EP foi a grande promoção do ano. A gente passou... A gente está passando ainda, até o final do ano, a gente vai ficar divulgando essas... São três músicas que contém no EP. Está disponível no SoundCloud. E tu pretende fazer o álbum quando lançar esse álbum completo? Se tudo der certo, 2015 a gente vai entrar com a finalização do álbum. Para, de repente, no máximo, até a metade do primeiro semestre estar com ele na rua. Cara, tu já está com uma agenda de shows aí bem legal, né? Tem três apresentações próximas aí. A primeira é dia 8, né? No Open Stage, que é uma loja de instrumentos musicais. Na hora do show, cara, só composições próprias, tem homenagem a alguns artistas aí do rock e do blues que vocês fazem também. É bem isso. A gente foca em tocar as coisas nossas, né? Mas a gente sempre faz releituras porque a gente também montou a banda pensando em tocar blues e tem muita opção, né? Blues é um leque muito grande hoje de artistas. E até nesse show de sábado, possivelmente, a gente terá participações especiais também de amigos convidados. Então, a gente vai tocar não somente coisa nossa, mas coisas do blues que são bem conhecidas também. Cara, e essa agenda de vocês está variada também no local. não são casas noturnas, né? Tocar numa loja de instrumentos musicais eu acho que é muito legal, né? Uma coisa que se perdeu um pouco aqui no Brasil, acho que em Porto Alegre especialmente, né? Aqui nos Estados Unidos, na Europa, acontece direto, né? Até incentiva, né? Aqueles aspirantes à música a comprar o instrumento quando está vendo o cara assistir ali. Inclusive, você participou de um concurso de outra loja de instrumentos musicais. De uma marca, né? De uma fábrica. De uma marca, né? Que é a Heavens, né? Isso. Explica aí pra galera como é que foi esse concurso, cara. Foi bem interessante. A Heavens é uma fabricante de guitarra nacional. Hoje em dia, as marcas nacionais têm muita qualidade, né? E o concurso, às vezes, é uma janela, né? Pra que a gente possa se mostrar na internet, principalmente. E a gente teve um resultado legal. O pessoal da marca até tinha comentado ali que gostaram muito do nosso vídeo. E eu acho que eu não levei pra algum detalhe, assim, mas foi muito bom, assim, pra entrar em contato com guitarristas de outras partes do Brasil. Hoje tem uma rede de contato muito grande. Tem muita gente fazendo blues no Brasil inteiro. É impressionante. Legal. As outras datas aí no dia 5 na Livraria Cultura também, outro espaço, né? Que é alternativo, mas dia 5 de dezembro. E no dia 11 de dezembro no Eclipse Estúdio Bar, que também já é um lugar que fora o pessoal ensaiar, se reúne ali, né? Pra assistir os shows da galera. Quero agradecer a tua presença no programa Radar de segunda-feira. Cara, boa sorte nos projetos e vamos curtir mais um som pra finalizar a participação de vocês de hoje aí. A gente que agradece. Foi um prazer. Vamos de música ao vivo com Lorenzo Blues Trio. E hoje eu acordei e vi que precisava encontrar alguém pra conversar e me contar um pouco mais sobre o seu dia. E foi assim que eu me dei por conta de mim como alguém que não se importa com o início, o meio e o fim como um príncipe deitado esperando o café chegar. Coloque a mesa pro jantar E não me pergunte onde vou Vou por aí Sem olhar Desafiando a própria sorte Talvez eu me cruze com a morte Só pra te deixar feliz Oh, thank you Thank you Eu vou por aí E 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 aí